Haverá uma pequena alteração na ordem, de forma que o item de número 2 será chamado em momento oportuno. Passa a chamar o item de número 16, processo número 48500003102345. Recurso administrativo, interposto pela Mucuri Energética S.A., em face do despacho número 3183 de 2013, que foi emitido pela SFG, que resolveu liberar a pequena central hidrelétrica Mucuri para início de operação comercial a partir de 19 de setembro de 2013. O relator diretor José de Rosa Júnior, para este item é a pedido de sustentação oral. Na 35ª reunião pública ordinária da diretoria de 2013, realizada em 17 de setembro, este colegiado resolveu, conforme decisão consubstanciada no despacho 3167 de 2013, aprovar a revisão do projeto básico da PCH Mucuri. A aprovação é essa apontada pela SFG como requisito necessário para liberação da usina para operação comercial. No voto condutor da decisão acima, foi estabelecida a determinação para a SFG reavaliar com maior brevidade possível a liberação da entrada em operação comercial da PCH, tendo em vista a aprovação da revisão do seu projeto básico. Tal determinação resultou na emissão do despacho da SFG 3183 de 18 de setembro, que liberou a partir de 19 de setembro a operação comercial da usina. Mediante carta sem número, datada de 30 de setembro, a Mucuri Energética interpôs recurso contra o despacho da SFG, por meio do qual solicitou que a declaração de operação comercial da PCH tivesse efeitos retroativos, sendo proposta à data de 1º de maio de 2013, como início de operação comercial da usina. Em juízo de reconsideração, a SFG não acolheu as legações apresentadas pela recorrente, razão pela qual manteve o despacho na sua integralidade. Em 30 de outubro, esse processo foi a mim distribuído. É o relatório. O pedido de sustentação oral foi feito em nome do Sr. Rodrigo Parente, que é assessor regulatório da Mucuri Energética S.A., mas pelo que consta, ele ainda não chegou. De forma que passamos adiante, né, doutor Melo? Então, passamos adiante. A proposição da Procuradoria. A Procuradoria exarou um parecer, em relação a esse caso, parecer 466, mas, essencialmente, a análise não foi do momento em que seria a entrada em operação comercial, essencialmente a análise da Procuradoria versou sobre a possibilidade de, ou não, que foi a análise feita pela SGH, de se reexaminar o enquadramento da Mucuri como um PCH. E, na ocasião, quando a diretoria deliberou, a Procuradoria entendeu que, nesse caso, que não seria possível que a SGH reexaminasse os requisitos desse empreendimento para se caracterizar ou não com a PCH. Essencialmente, aqui nesse caso, a discussão jurídica que foi travada pela Procuradoria se encerrou nesse aspecto, não sendo feita nenhuma consulta específica em relação ao momento em que se daria o início da operação comercial, mas, de fato, o próprio parecer reconhece que já existiam ali, naquele momento, os requisitos para a operação comercial, de forma que isso é uma questão que fica na esfera de decisão da diretoria colegiada. Inicialmente, cumpre ressaltar que o recurso interposto pela Mucuri é tempestivo. Apesar de ter apresentado a declaração de atendimento aos requisitos do procedimento de rede emitido pelo ONS, declaração de atendimento aos requisitos de parecer de acesso e dos procedimentos de distribuição emitido pela CEMIG, recópia da licença ambiental de operação da Mucuri Energética, por não ter a revisão do projeto básico da PCH Mucuri aprovada, teve o seu display de entrada em operação em teste e de entrada em operação comercial indefinida pela SFG, conforme estabelecido nos despachos citados. Contra esses dois atos emitidos pela área de fiscalização, o agente de geração interpôs recursos, sendo o processo distribuído ao diretor Edivaldo, que, em seu voto, resultou na emissão do despacho 3.167, que assim argumentou. No que se refere à autorização para operação comercial, uma das consequências da decisão aqui encaminhada é que a aprovação do projeto básico elimina o destaque para tal autorização, que deve ser imediatamente resolvida pela SFG, conforme destacado pelo seu superintendente na própria reunião da diretoria. Segundo a manifestação da SGH, a revisão do projeto básico da usina, na época do pedido de entrada em operação comercial, encontra-se com todos os elementos necessários para sua aprovação, restando somente a comprovação do enquadramento com o PCH para que a SGH aprovasse esse projeto. Entretanto, por entender que a SGH, que essa usina deveria ser enquadrada como o HE, a decisão de aprovar a revisão do seu projeto básico ficou sobreestada. A discussão a respeito do enquadramento, do aproveitamento da LL da Mucuri com o PCH foi superada com o parecer da Procuradoria, de 10 de setembro, motivo pelo qual o colegiado decidiu aprovar a revisão do projeto básico da usina. Cumpre ressaltar que a Procuradoria Geral da Anel destacou que a alteração pretendida pela SGH, além de violar o ato jurídico perfeito, violaria o princípio da isonomia. Portanto, ficou caracterizado que a condicionante imposta ao agente para entrada em operação comercial não era devida. Apesar dessa constatação, o despacho 3.617 não tornou explícita a questão da liberação para entrada em operação comercial da PCH Mucuri. Embora conste do dispositivo do voto do diretor-relator à época, a determinação para a SFG reavaliar com maior brevidade possível a liberação da entrada em operação comercial da PCH, tendo em vista a aprovação da revisão do seu projeto básico. Em atendimento a essa determinação, a SFG emitiu o despacho 3.183, que liberou a PCH Mucuri para início de operação comercial a partir de 19 de setembro. Ou seja, não foi considerado o período em que a usina, por conta exclusiva da discussão a respeito do seu enquadramento, discussão essa que fez a revisão do seu projeto básico, não ser aprovada. Não foi declarada em operação comercial, embora reunisse todas as condições técnicas para tal. Considerando que esse colegiado em consonância com a manifestação da PGE entendeu ser indevida a proposta de alteração do enquadramento da PCH Mucuri e a usina, quando do surgimento da discussão a respeito do seu enquadramento, reunia todas as condições técnicas e operativas para ser declarada em operação comercial. Verifica-se que a reavaliação constante da determinação da SFG contempla o aspecto da retroatividade, até mesmo porque, nesse período, o empreendedor, por não ter a PCH Mucuri com o seu status de operação comercial, incorreu em custo para recompor o laço de seus contratos de venda por intermédio de contrato de compra. Portanto, merece prosperar o recurso aqui apreciado, sendo que a proposta de adotar a data de 1º de maio para início de operação comercial das três unidades deve ser objeto de ajuste. Tendo em vista que o agente de geração submeteu à documentação exigida à ANEL em carta protocolada à agência em 30 de abril de 2013 e apresentou em 8 de maio a declaração de que os ensaios de comissionamentos foram concluídos e que a operação assistida da usina de 240 horas foi realizada sem interrupção. E a SFG, por meio de nota técnica 33, de 9 de maio, realizou a análise do pedido de liberação para início de operação comercial da PCH Mucuri. Verifica-se que, se não fosse a discussão a respeito do enquadramento da usina, aspecto esse que impediu a aprovação do seu projeto básico, haveria todas as condições para emissão de despacho em 9 de maio, liberando esse empreendimento de geração para a operação comercial a partir de 10 de maio. Assim, mostra-se adequado estabelecer a data de 10 de maio de 2013 como início de operação comercial da PCH Mucuri. Sendo que esse efeito retrativo, no âmbito da Câmara de Comercialização, deve ser já a recontabilização dos montantes de energia associados a essa usina e a reapuração do laço da Mucuri energética formada pela sua garantia física. É oportuno observar que 10 de maio é a data de publicação do despacho 1455, por meio da qual a SFG não liberou a PCH Mucuri para operação comercial, sob a legação de que faltava aprovar a revisão do projeto base da usina. Diante do exposto, e considerando o que consta o processo 48.500.310.2003, voto por conhecer do recurso interposto pela Mucuri energética contra o despacho 3.183, de 18 de setembro, emitido pela SFG, e no merdar-lhe parcial provimento de modo a declarar unidades geradoras de 1 a 3 da PCH Mucuri em operação comercial a partir de 10 de maio de 2013. E. Determinar a CCE a recontabilização dos montantes de energia associada à PCH Mucuri em razão do disposto do item I, 1, aliás, desculpa, bem como a reapuração do laço da Mucuri energética formada pela garantia física da usina. É o voto. Em discussão. Acho que fica mais precisa a decisão dessa maneira. E só mais um detalhe sobre o efeito disso. Como a usina estava em teste há um bom tempo, então, do ponto de vista financeiro, não há grande diferença, porque ela estava liquidando a PLD e, muito provavelmente, também comprando o contrato da PLD e mais alguma coisa. A diferença é pequena. Mas, do ponto de vista do lastro dela, a diferença é grande, porque é uma coisa que ela está em operação comercial, outra em teste. Portanto, ela poderia, como o prazo foi grande, perder garantia física ao longo do tempo. O efeito é mais esse do que o efeito financeiro. E a minha decisão lá atrás, se tivesse dado conta disso, seria de considerar exatamente assim. A partir da época em que a SFG disse que toda a documentação estava ok, que ela já tinha concluído o teste, e que só não estaria em operação comercial, porque a revisão do projeto básico não estava aprovada. Eu acho que é isso que está aí agora. Só fazer aqui também um comentário do ponto de vista jurídico, que a Procuradoria, tradicionalmente, tem entendido, em casos como, por exemplo, de enquadramento, ou casos de concessão de algum benefício tarifário, que essa decisão tem sempre um caráter constitutivo, ou seja, ela vale da publicação em diante. Mas aqui não é exatamente isso, e sim um reconhecimento de uma ilegalidade. Então a gente pode voltar ao momento da ilegalidade, ou ao momento do pedido, que de um jeito ou de outro, a gente volta lá para maio de 2013. Ok, votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a editoria decidiu por conhecer do recurso interposto pela Mucuri Energética S.A. contra o despacho 3.183 de 2013, emitido pela SFG, e no mérito da aliparcial provimento, de modo a declarar as unidades geradoras de 1 a 3 da PCH Mucuri em operação comercial a partir de 10 de maio de 2013. Também determinar a CCE a recontabilização dos montantes de energia associada à PCH em razão disposto no item 1, bem como a reapuração do laço da Mucuri Energética S.A., formado pela garantia física da usina. Próximo item.